Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, a Constituição consagra o direito à proteção na saúde para todos os cidadãos, reconhecendo a mesma dignidade social e a igualdade. Acontece que no que se refere ao acesso a cuidados de saúde subsistem disparidades territoriais, aliás reconhecidas pelo Sr. Ministro na intervenção inicial. Tanto mais preocupantes quanto colocam em causa os direitos sociais dos indivíduos, nomeadamente o direito de acesso e de proteção na saúde. Ora, compete ao Estado garantir a igualdade dos cidadãos no acesso aos cuidados de saúde, independentemente da sua condição social, da sua condição económica e do local onde vivam, bem como garantir a equidade na distribuição de recursos e na utilização dos serviços. E compete à Assembleia da República no exercício de funções de fiscalização, vigiar pelo cumprimento da Constituição e das leis e não podemos demitir-nos também a este nível. Neste sentido, trago perguntas concretas para as quais pedi respostas igualmente concretas da parte do Sr. Ministro. Face aos sucessivos alertas de dificuldades de acesso a cuidados de saúde, de qualidade, em proximidade e em tempo útil por parte dos cidadãos do Alto Tâmega, agravadas devido a uma integração precipitada, e eu diria mesmo leviana, sem um adequado plano estratégico do Hospital Distrital de Chaves, no Centro Hospitalar de Trás-Montes e Alto Douro, em 2007, por um governo do Partido Socialista, dificuldades, aliás, reconhecidas por todos os grupos parlamentares, em 2011, quando aprovaram, por unanimidade, uma resolução que recomendava a criação da Unidade Local de Saúde do Alto Tâmega e medidas urgentes para o Hospital de Chaves, estabelecendo prazos que o governo de então não respeitou, pergunto, como vai o governo resolver este problema? Ponder a criar a Unidade Local de Saúde do Alto Tâmega? Que garantias dá aos cidadãos e ao Parlamento de que os problemas identificados e reportados vão ser ultrapassados? Recordo problemas como a falta de médicos em diferentes especialidades, a perda sucessiva de valências e de profissionais, as necessidades de substituição de vários equipamentos e a ruptura de estoque em materiais tão básicos como papel e fio de sutura e até antibióticos. Sr. Ministro, recordo aqui um caso recentemente noticiado relativamente ao cancelamento de cirurgias por falta de fio de sutura no Hospital de Chaves, como explica o Ministério da Saúde esta situação. Já há resultados do inquérito anunciado, houve ruptura de estoque no aprovisionamento e eu recordo que naturalmente o custo de uma caixa deste material não se comparará ao custo de uma sala ou de operatória parada. Portanto, por que razão não se recorreu a outras unidades para solicitar a cedência deste material evitando assim custos e transtornos para os utentes? E recordo que está aqui em causa o mais básico respeito pelos utentes. Que garantias têm o cidadão e o Parlamento de que se fosse uma cirurgia emergente isto não aconteceria? Sr. Presidente, só para terminar, perguntava qual é a estratégia do Governo para resolver estes problemas graves que afetam a população do Alto Tâmega. Relativamente ao Hospital Dom Luís I na Régua... Sr. Deputado, já se deu em 20 segundos, portanto isto é rigoroso, é mesmo para terminar agora. Compreendo, obrigada.